e lá eu parei pode pá eu te amo pode pá desculpa Mítico Júlia gostosa para que não não foi vai soltar a nossa daqui eu peguei do direito só que a garota que tem o maior ela maior caso de Tourette mais forte do mundo tá ligado ela bate na mãe costa xinga ela dá tapão na cara mas eu eu peguei esse tipo caralho caralho que tinha que fazer você nunca viu não esse vídeo mané nunca dando porrada na ela ela tá falando com ela aí ela desculpa mas só isso é bit puto de gol espita puto aí como desculpa mas ela fez a operação a cirurgia que eu acho que coloca um compasso é que ameniza muita Tourette acho que até cura mas eu não é ela não tenho vontade de fazer isso não não atrapalha né ela me atrapalha já aprendi a lidar tá ligado mas quando a Tourette é muito forte Talvez 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 você tá batendo nos outros talvez eu no máximo bato a punheta para os outros mas porque o verbal foda-se né ninguém vai se machucar com palavras não deveriam né mas depende né ainda mais bagulho relacionado a racismo homofobia essas paradas tá ligado não vem do teu coração é não vem é meio que é gatilho para falar tudo que é proibido acaba falando entendeu sim isso é foda né cara mas agora galera muita gente conhece na rua ou engraçado que a galera chega assim qual é eu sou eu sou teu fã manda um áudio para minha mãe mandando ela tomar no cu aí eu vou a boletinha vou mandar vou mandar eu mando a galera pede qual é a xinga minha namorada aí velho aí gostosa olha a cozinha dela aí é mais ao aí quando é branquinha o piraque de morango você tá rosinha a nossa piraque de morango tá ligado para burlar é toda a torta grelo de totó vem cá por ela vira bom mas tá sete segredos.com.br entra lá que vai ser até um evento de primeiro de setembro às oito da noite que só vai poder participar quem tiver inscrito lá no site sete segredos.com.br que tá aqui na descrição que é recode entra lá faz o teu cadastro que depois meu amigo é nunca mais é sem replay demorou e se você tá nos agregadores vai na bio do insta que lá tem um link bonitinho é isso que nós ou se você souber digitar sete segredos.com.br é tão baseado é velho no paraíso.com.br queimaram uma estátua eu acho que dom pedro segundo lá no rio no caso de dias aí o pessoal tá com essa moda de queimar estátua pô mano que eu vejo muito na internet YouTube mano para dormir eu vejo vídeo que eu praticia muito bom cara bota para dormir mano eu vim lá eu assisto também tem uma sempre uma gostosa não eu pego o maluco do lado do ai 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 entendeu em árabe ele fala pode não pegar lá lá os Estados Unidos ele pega o pescoço assim de um jeito que está lá para o irmão quase que o quase que eu gostei três vezes já não foi eu tenho eu sou eu chamo eu vou vamo 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 nessa poe vamo eu tô vambora tem coragem melhor pra caralho eu sou doido para eles a base de sujeito moleque sujeito moleque só no fio do bigode eu sou da Zona Norte cara aonde é eu morei muito tempo no Rocha depois eu morei no Jacaré depois eu morei no Caxambi e tudo ali na minha mãe mora ali em Bangu viu ali em Bangu o caralho é lá em Bangu pega aqui o 666 São Paulo Inferno Bangu tá direto lá tranquilão lá é só montanha para ter noção eu fiz um eu postei bagulhar as histórias que eu fiz com filtro pegando fogo na casa por que tava viralizou Falei Bangu tá aqui friozinho ó clima de montanha viram a turma pegando fogo cara não falei de novo esse ano que a mala muito engraçado muito calor muito calor quando é que quando é que tu virou o psiu mesmo desculpa tem que falar da do iFood cara eu prefiro vai aiFood boa aiFood é gostosinho é bom e aí e aí e aí